No episódio de hoje da série É da Minha Conta, você vai conhecer a história do José Carlito. Ele relata que a partir de uma iluminação divina e muito planejamento, ele está conseguindo tornar seu sonho realidade. Há cerca de um mês, ele abriu um hortifruti e já está comemorando os resultados. Vamos acompanhar então todos os detalhes com a minha querida Maria Maciel no É da Minha Conta, aqui no Fenômeno. Vamos ver. Para empreender, você precisa de pouco juízo na linguagem popular, porque você precisa fazer grandes apostas, correr grandes riscos. Então a vida do empreendedor é correr riscos, é desafio o tempo todo, a todo instante. Então eu estou aqui para isto e qualquer um que deseja empreender tem que ter ou ativar esse perfil. É da Minha Conta. Oferecimento. Sebrae. A força do empreendedor brasileiro. Boa parte dos empreendedores, quando decidem abrir um negócio, fazem isso sem nenhum tipo de planejamento, muitas vezes sem experiência. Abrem a porta do estabelecimento e veem no que vai dar. Já o Carlito teve essa preocupação e antes mesmo de abrir a empresa, um hortifruti, procurou aí se especializar, ver como ia abrir. Até mesmo o nome da empresa foi assim mesmo. Como é que foi esse processo, Carlito? Dessa forma, Maria, não só a ideia que nós tivemos através de uma iluminação divina, como eu te disse, testemunhei, mas eu precisei ser balizado por profissionais, não centralizando sobre mim todas as competências que envolvem o desenvolvimento de uma empresa. Então eu busquei ajuda junto ao Sebrae para, com as diversas soluções dele, desenvolver a identidade visual, desenvolver o site, desenvolver o software para a gente utilizar aqui, desenvolver as boas práticas, desenvolver os padrões de protocolo operacional padrão e tantas outras soluções que estão balizando e integrando o nosso dia a dia na empresa. Quanto tempo demorou todo esse processo, né? Desde a ideia até a abertura da loja? Foram longos nove meses, Maria. Nove meses fazendo toda essa pesquisa de desenvolvimento de logomarca, de identidade visual, registro da marca junto ao INPI, que é algo muito importante. E as boas práticas sendo estabelecidas com plano de marketing, plano de negócios. E vai também desde a questão da escolha de preço, escolha até a localização, onde é que você ia abrir a loja, tudo isso também foi bem estudado, planejado. Com certeza. Tem um site conhecido como Radar Sebrae, que é um grande balizador para qualquer empreendedor, quem deseja empreender, que você alimenta o segmento que você quer, o bairro que você quer e ele vai estratificar para você a renda local, a quantidade da população local e vai balizar, dizer, até a saúde das empresas naquele segmento e naquele bairro. Tudo isso com a consultoria do Sebrae, os consultores te acompanhando em cada etapa desse processo. Sempre balizado por consultores muito competentes, muito atenciosos, junto ao Sebrae. Volto a enfatizar que tem todas as soluções que qualquer empreendedor precisa. Você chega com a ideia e lá você faz florescer e acontecer. Carlito, me fala um pouquinho do teu negócio, né? O que você oferece para os teus clientes aqui? Maria, nós temos hortifruti grandeiros em geral. Trabalhamos com ovos de galinha, frutas, verduras, legumes, hortaliças, tubérculos, como inhame, batata, doce, macaxeira. Além dos nossos processados, para facilitar o dia a dia da senhora do lar, do senhor do lar. Eu vi que você também agregou aqui, colocando esse mini mercadinho. Isso também é uma proposta aí para o teu negócio. Exatamente. Isso aí já é uma extensão, uma demanda local, que a gente vai sentindo esse termômetro dos clientes, sentindo essa necessidade e vamos agregando ao nosso espaço. E aqui você trabalha também com delivery, né? Serviço de entrega, as pessoas podem ligar, pedir pelo aplicativo. Com certeza, Maria. Nós precisamos, hoje em dia, de uma sociedade disruptiva, onde a gente sai do tradicional e a gente consegue mostrar aos clientes tendo essa compra personalizada, para ele escolher através do nosso canal principal, das redes sociais, e fazer essa compra no conforto do seu lar e receber no conforto do seu lar com segurança. E como é que tem sido para você, Carrico, o negócio, né? Um meizinho, aí pouco mais de um mês, né? Que avaliação você faz desse início do teu negócio? Você está feliz? Está do jeitinho que você quer? Ainda tem muitos planos? Bastante desafiador. Eu não sou um homem de um sonho só. Um homem de um sonho só é pobre de espírito e de espírito pobre. Essa máxima eu gosto de utilizar. Então, eu sonho esses sonhos e vou buscar, colher ele. Porque um corpo estável do solo fértil de cada dia nós colhemos. Mas o desafio de estabelecer uma nova marca é enorme, mas é muito satisfatório. Agora, eu vejo um brilho no teu olho, assim, quando você fala do teu negócio, quando você olha aqui para a tua loja. É esse sentimento que faz você, assim, batalhar todos os dias? Sempre. Pelos nossos clientes amados e queridos, pelo propósito de vida que eu escolhi para mim acatar. Eu acordo todos os dias na madrugada para poder selecionar todos os produtos, para poder abrir as portas do nosso empreendimento e atender da melhor forma possível cada um que chegue aqui. Dica 1. Antes de abrir uma empresa, é importante ter um plano de negócios que vai lhe orientar em que direção seguir. Dica 2. No dia a dia da empresa, é necessário fazer ajustes de acordo com as necessidades que vão surgindo. Dica 3. Não tenha pressa de colocar o seu negócio em prática. Com planejamento, as chances de acertar são maiores. É da minha conta. Oferecimento. Sebrae. A força do empreendedor brasileiro. Que maravilha, né? Que coisa boa, né? A gente vê essa vontade, esse brilho, esse gosto, né? De sonhar. É aquilo que ele disse. A gente precisa sonhar uma, duas, três, quatro, vinte vezes e continuar, então, vivo no horizonte, buscando seus objetivos, que é o caso dele. Mais sucesso. Parabéns. E, olha, na semana que vem, você vai acompanhar mais uma história de empreendedorismo aqui no Fenômeno. Uma receita de sanduíche natural levou a marca do empresário Eduardo Freitas, de Alagoas, até Pernambuco. Legal. Quem sabe o próximo não será você. Fique atento. Mas tudo isso só acontece quando você tem um bom parceiro, tá? E que vai te orientar.